Companheirada, você viu aqui na fazenda Palmeirinha, aqui secou, esse aqui era o último açude que tinha aqui na fazenda e estamos preocupados, olha o berreiro do gado, olha a imensidão de jacaré que está aqui isso é uma barbaridade, nunca vi, nunca vi, até em quantos anos de Pantanal nunca vi tanto jacaré na minha vida em um lugar só, mas vai desatolando o bezerro, está funcionando desse jeito mas está preocupante aqui, nós sempre aguardando a chuva, mas nada da chuva, mas Deus sabe o que faz